O Vilgax veio aqui no meu mundo do Minecraft pra roubar esse Omnitrix que tá no meu pulso agora Porque no último episódio eu criei o Omnitrix, olha só que da hora A gente cria o Omnitrix Protótipo Eu até posso vir aqui no meu Omnitrix e selecionar aqui o 4 braços que ele é bem forte Pra derrotar o Vilgax, mas... Eu posso bater o tanto que der aqui, eu nunca vou derrotar ele, olha só E ele tira muito dano de mim Então não vale a pena ficar tentando batalhar contra ele Por isso que nesse vídeo eu vou criar o Omnitrix que supera o Omnitrix Protótipo do VN10 E não só isso, eu vou melhorar esse Omnitrix e derrotar o Vilgax Por isso que o primeiro passo pra eu conseguir o Omnitrix mais forte que o do Protótipo Eu vou precisar vir aqui em o Omnitrix Protótipo e depois em Configurações E, é... Como eu posso dizer pra vocês? Como vocês estão vendo aqui na minha barra de XP, eu só tenho 16 E pra eu conseguir liberar mais configurações aqui no meu Omnitrix Eu vou precisar de mais XP Por isso que a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou virar o Aquático Aí você vai me perguntar, a Bea, mas por que o Aquático? Porque ele tem meio que um hackzinho, olha só Eu quebro qualquer bloco com um Hit E uma das opções que eu vou utilizar aqui pra conseguir bastante XP Vai se minerando Então por isso que eu vou vir aqui, selecionar o Alley Me virar o Aquático e pegar uma picareta de diamante E só quebrar o bloco aqui, ó, sem parar Até chegar numa mina E, ó, cair numa mina boa aqui, hein? É só pegar bastante carvão que dropa bastante XP E pera aí, galera, eu esqueci de falar uma coisa Como eu tô com o Aquático aqui Eu tenho que ficar dentro da água, senão eu começo a tomar dano Vocês tão vendo a minha barrinha de fome? Ela vai descer com tudo e eu vou começar a tomar dano, olha só Por quê? Porque eu tô com sede Isso significa que eu preciso entrar dentro da água pra recuperar Olha só, começou já a recuperar a minha vida E não só isso, eu fico bem mais rápido dentro da água Por isso que eu vou pegar minha picareta de diamante E vou entrar aqui debaixo da água Porque tem os melhores minérios aqui Acho que bem enganado, tem um diamantezinho aqui, hein? Deixa eu ver Não é diamante, eu tava enganado Então a única opção aqui é a gente minerar bastante, né? E olha só, depois de pegar bastante carvão Eu já tô aqui com 29 XP E se eu vier aqui, novamente, no Omnitrix Protótipo Em configurações Eu consigo... É, nada ainda Eu vou precisar de mais XP ainda, cara E olha só, depois de muito tempo Eu já tô aqui com 59 XP Agora é a hora da verdade Será que eu consigo já mexer nas configurações do meu Omnitrix? É o que eu vou ver agora Mas antes, deixa eu me esconder aqui E pay Configurações Opa, já apareceu umas coisinhas aqui Aleatório Modo de autodestruição E recalibrar E o que eu realmente queria fazer está aqui Eu vou recalibrar o meu Omnitrix E agora eu tenho aqui O Omnitrix recalibrado E agora, com o Omnitrix recalibrado Olha só o que eu tenho Novos aliens liberados Como, por exemplo, fogo selvagem Enormossauro Friagem Eco-Eco Cromático E entre outros aliens de bem 10, força alienígena E agora, será que o Vilgax Vai conseguir tankar esse Omnitrix? Eu vou começar com um alien bem fraquinho Como, por exemplo O Enormossauro Será que ele vai tankar? Agora é a hora da verdade, hein? E o que eu percebi Que o Enormossauro está com pouca vida aqui, cara O que é isso daqui? Ah, vamos começar já a batalhar com ele aqui, ó Toma Toma, Vilgax Eu vou derrotar você ainda nesse vídeo, cara Tá de brincadeira? Toma Toma Ah, é? Então eu vou crescer Agora eu tô Enormossauro gigante, cara E olha esse poder que eu tenho Nossa, o Vilgax já começou até a voar, rapaz Tá de brincadeira Toma, Vilgax Nossa, eu tô gigante aqui Nossa, eu tô enorme mesmo Vamos ver se o Vilgax vai tankar aqui, ó Toma Toma, Vilgax Pior que o Vilgax tá tankando aqui, hein, galera Ele tá aguentando Mas eu não vou conseguir derrotar ele Derrotei Vamos ver de quantos XP ele vai me dar? De 20 de XP Eu fui pra 33 Isso significa que eu posso vir aqui no Omnitrix Em configurações e... Não tem nada E vocês acharam mesmo que era só o Vilgax? Se eu vier aqui atrás de casa Eu tinha encontrado isso daqui Ele é o famoso malware E eu vou precisar derrotar ele Só que tem um problema O Omnitrix que eu tenho aqui agora, nesse exato momento Eu tenho certeza absoluta que eu nunca vou conseguir derrotar ele Por isso Eu vou precisar fazer só uma coisinha Antes, deixa eu derrotar essa aranha Agora não vai dar mais não Ixi, rapaz, agora ferrou Derrotei Minha missão foi cumprida E o que eu vou fazer é isso daqui Com o Omnitrix recalibrado que eu tenho Eu posso vir aqui e transformar ele no Omnitrix Supremo Só que tem um problema Eu vou precisar criar aqui o Super Omnitrix E não vai dar tanto trabalho assim Eu só vou precisar de 4 blocos de redstone 4 blocos de DNA cristal E um símbolo dos encanadores recalibrado É, rapaz O problema desse símbolo dos encanadores É que eu não consigo criar O único jeito Eu vim aqui Clicar no Omnitrix recalibrado E deixa eu fazer longe de casa Aqui em configurações Eu vou ter que clicar aqui Em modo de autodestruição Porque olha só o que acontece Explode tudo E eu ganho bastante XP Isso é bom Eu consigo aqui o símbolo dos encanadores recalibrado Falar a verdade pra vocês Dá uma dorzinha no coração Mas é o único jeito Mas chega de enrolação E eu vou precisar fazer aqui novamente o Omnitrix Protótipo Porque eu não tenho mais Ainda bem que eu tenho uma farm de villager bem aqui Na verdade é bem... Não é uma farm de villager Tem alguns villager dessa vila aqui Que se eu clicar nele Que no caso não é esse daqui Nem esse Nem esse Esse daqui Eu consigo aqui Uma esmeralda Em troca de 10 argila E como eu posso dizer pra vocês Argila É só eu pegar esse bloco aqui Que eu consigo já É... Então Mais de 16 argila E se eu quebrar tudo isso daqui? É... Dois packs de argila? E vindo aqui novamente com esse villager Fazer uma troca com ele bem justa, né galera? Eu consigo aqui 13 esmeralda E por que eu preciso dessa esmeralda? Vindo aqui na bancada de trabalho O único jeito de eu conseguir aqui Criar essa DNA cristal em bloco Eu vou precisar de muita esmeralda E não só isso Eu vou precisar de ferro E também farinha de osso Que não é tão trabalhoso assim, tá? Então chega de relação Eu vou precisar aqui de mais ou menos 12, 20 Hum... Vou precisar de mais, hein galera? E olha o tanto de esmeralda que eu tô usando aqui Eu vou precisar fazer 4 blocos E eu consegui fazer só 3 Então eu vou precisar de mais DNA cristal E eu acho que assim tá perfeito? Não Vou precisar de mais 9 blocos 9 DNA cristal Certinho Agora a gente tem aqui 4 blocos de DNA cristal E o único item que vai faltar é esse daqui 4 blocos de redstone E com um crash bem básico Colocando as 4 redstones bem aqui DNA cristal aqui no canto E no meio A gente coloca o símbolo dos encanadores E eu crio o Super Omnitrix E olha só como que é ele no meu pulso E agora? Cadê o Malware? Eu vou testar esse Omnitrix contra o Malware, velho Cadê ele? Ah, danadinho Olha só ele ali, galera É a hora de usar o nosso Super Omnitrix E testar a força dele Eu já vou pegar aqui o Enormossauro de Cria E Supremo dele Quero ver agora o Malware tancar ele, cara Nossa, eu nem consigo ver direito Toma, Malware Já um hit, dois hit Três, quatro Toma, toma Nossa, pior que eu tô tão enorme, cara Que eu não tô conseguindo acertar o hit nele Toma Nossa, o Malware não vai tancar esse aqui não, rapaz Se ele tancar, ele é forte Toma Nossa, agora ele ficou preso Toma, Malware Agora você ficou preso, hein, rapaz Ixi, esqueci de uma coisa O Malware tem as transformações dele E essa transformação que teve agora É a segunda dele E ainda vai ter a terceira Quarta E a quinta Mas cheguei de enrolação E vamos derrotar ele aqui Com o Macaco-Aranho Supremo Que na verdade é um gorila Olha só como que é o Macaco-Aranho Supremo, velho Eu já vou pra cima do Malware Vem, Malware Toma Toma, Malware Nossa, eu vou prender ele aqui, uai Peraí Prende ele Prende ele Não tô conseguindo prender ele Nossa, ele tá com lentidão Beleza Tá, vou fazer uma estratégia Prende ele aqui E vou trocar de alien Vou pegar aqui o... Ah, eco, eco Eco, eco, Supremo Olha o eco, eco, Supremo Eu vou atacar Eu vou atacar disco nele, rapaz Toma Mas pior que nem assim ele tá sendo derrotado, velho Ai, ai, ai Pera, pera, Bia Vou trocar de alien aqui agora Vou fazer vários combos aqui Pode ser o Hatch Olha o céu Nem dá tempo de mostrar o Hatch pra vocês Mas olha só como que é o Hatch atacando o Malware, rapaz Toma Toma, Malware Vai ser derrotado agora, rapaz Ixi Se ele não for derrotado agora, é... Eu vou ter que ir atrás dele É o único jeito, velho Pera, toma bastante cuidado Eu vou ter que comer essa carne podre pra descer lá embaixo Pera Agora eu vou descer E toma, Malware Toma Na mãozinha, hein Ixi, nem dá conta quanto o Hatch, rapaz Toma Ixi, o Hatch vai derrotar ele rapidinho, ó Ixi, o Malware não vai tankar o Hatch, não, rapaz Que dó dele O Hatch que eu tô dando nele Ele nem consegue se mexer Opa Teve a segunda transformação dele E pera aí Eu derrotei ele e dropou a esmeralda Eu já vou pegar aqui, rapaz Já estamos na terceira transformação dele Então toma O Hatch vai te derrotar, rapaz Toma Beleza Tamo indo Vou derrotar você rapidinho Ai, 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 ai Ele me travou aqui, velho Nossa, eu não tava conseguindo irritar ele Pera, Hatch Ixi Eu acabei de ser derrotado pelo Malware Com o Hatch do Super Humanitrix, cara Isso significa que eu vou usar outro alien E olha o tanto de alien que eu tenho aqui, velho Eu vou usar um alien que eu nem conhecia O Shadow Man Vocês conheciam esse alien? Eu não sei, mas eu tenho ele aqui Ixi Eu fui muito burro, velho Eu caí duro aqui no chão E perdi tudo isso de vida Oxi, forma sombra, ele tá me vendo? Pera aí, deixa eu ver um alien aqui Que seja mais forte E eu não faço aquela burrice novamente E eu peguei aqui o alien Globis Ben Pra derrotar o Malware, cara Será que eu vou derrotar ele? Agora é a hora da verdade, hein O Lambo Homem vai derrotar ele Cadê? Eu sou o Lobisomem, rapaz Cadê? Oxi, ele já sumiu Olha ele ali, ó Vamos pegar ele aqui nessa terceira transformação dele Mordei, eu posso morder ele aqui? Pô, morde Nossa, eu mordi? O que eu fiz? Toma, toma Nossa, é hit sem parar aqui, velho Isso daqui é roubado Ixi, ele não vai se mexer aqui, não Eu vou ficar um tempão atacando ele aqui Já sei, eu tenho uma estratégia Vou pegar o Super Matrix aqui E vou me transformar no... Nossa, eu tinha um alien bem forte aqui Opa, alien X? Opa, pera aí Eu posso conversar aqui? 20 esmeralda Pera 20 esmeralda, cara Nossa, eu não tenho Ai, não, cara Eu queria muito me transformar no alien X, velho Mas eu não tenho esmeralda Peguei o 4 braços aqui E agora eu vou pra cima dele O 4 braços é bem forte Toma Nossa, é só um hit na aranha, velho Então vai ser um hit só no malware, rapaz Toma Esse daqui é o 4 braços do Super Omnitrix Se eu não derrotar ele com o 4 braços Eu não sei qual alien pode derrotar ele, cara Toma, toma Nossa, pior que ele é forte, hein Beleza? Devagarzinho a beia Eu posso ficar o tempo que der aqui, hein, cara Eu vou ficar o tempo aqui pra derrotar ele, cara Porque o malware é muito forte E depois que eu conseguir derrotar ele Eu vou conseguir também Ixi Eu ia falar que depois que eu derrotasse ele Eu ia conseguir bastante XP E olha o tamanho desse malware aqui, cara Tá de brincadeira E peraí, eu me dei bem? Opa, galera Peraí O malware ficou preso E ele não vai conseguir me derrotar Toma, o malware Ixi Eu só morri Um hit Ah, não Não acredito que o Super Omnitrix É... Não tancou o malware na terceira forma dele? Por isso que eu tava falando pra vocês Eu preciso urgentemente criar aqui O Omnitrix Supremo E pra criar ele vai ser bem básico Eu só vou precisar aqui recriar novamente o Omnitrix recalibrado Então eu vou precisar vir aqui Criar o Omnitrix Protótipo E eu já tenho aqui alguns itens pra fazer o Omnitrix Protótipo Na real, eu não tenho nada Agora que eu percebi, velho Que vergonha Eu vou precisar aqui de 4 Iron Hard 4 Omnichip E um símbolo dos encanadores Eu consigo criar aqui um símbolo dos encanadores? Consigo Eu só vou precisar aqui pegar um vidro que tá nessa fornalha Tá aqui? Não Tá aqui? Ah, é aqui, ó Olha o tanto de vidro que eu já deixei no pente E agora eu vou precisar fazer aqui várias placas de ferro Pra criar aqui a Iron Hard Tá na mão a Iron Hard Vou precisar criar aqui a Omnichip Já tava esquecendo dela Mas antes, deixa eu fechar a porta aqui Eu vou precisar também criar a DNA Cristal Não posso esquecer disso Eu sempre esqueço Eu vou criar o máximo que der Ixi, eu não tenho mais ferro? Eu tenho ferrocinho aí Tem que ferro Olha o tanto de ferro que eu tenho nessa fornalha Eu procurando ferro Pronto, eu criei aqui mais DNA Cristal E agora eu só vou precisar fazer mais placas de ferro Eu já vou deixar várias no pente aqui Porque eu vou precisar de muita Mas muita mesmo Já vamos fazer várias tesouras aqui também Vou precisar de mais ou menos Tá bom assim E a gente vai fazendo agora esse cercado E eu falo cercado porque eu não sei como chamar isso daqui Mas parece bastante cercado, né? E eu crio aqui a Omnichip Eu já vou deixar criado o 8 Porque eu vou precisar de mais, tá? E agora eu crio aqui o símbolo dos encanadores E agora que eu criei o símbolo dos encanadores Eu já posso criar aqui o nosso Omnitrix Protótipo Que é desse jeito aqui E agora a gente só vai precisar ativar o Omnitrix Protótipo Em configurações e recalibrar É, vou precisar novamente XP Beleza, depois de um tempo eu já tenho aqui 44 de XP E com esse 44 de XP eu já posso recalibrar? Eu já posso recalibrar E eu vou recalibrar aqui E agora eu posso estar criando aqui o Omnitrix Supremo É, só vai faltar a DNA Cristal novamente É só criar aqui, criei Agora eu vou vir aqui na Omnitunada E colocar o Super Omnitrix embaixo recalibrado E aqui no meio a gente coloca a DNA Cristal Temos aqui em mãos o Omnitrix Supremo E com isso eu vou descer novamente aqui nessa ravina aqui E pegar um alien bem fraquinho Como por exemplo o Alien X Eu acabei de me transformar no Alien X Mas como eu estou aqui com o Omnitrix Supremo Eu fico ainda na minha própria forma E agora é a hora da verdade Cadê o Malware, rapaz? Malware? Ele já está fugindo? Está de brincadeira Na verdade não estava fugindo, né? Ele estava por aqui Oxi, cadê ele? Ah, olha só Só foi chamar ele que ele veio E ele ainda está no mesmo lugar Eu já vou começar fazendo uma coisinha Eu tenho alguns poderes Olha o tanto de vida que eu tenho Agora que eu percebi Eu tenho o poder aqui de Wither Que é... Não sei pra que que serve Poder de Gosma Poder de Fogo Ele já está pegando fogo Choque E agora eu vou na mãozinha Toma Nossa, ele está tancando Toma, na mãozinha, hein? Toma Malware está tancando, velho Não sei, pior que ele está dando um dano em mim aqui Malware está tancando O Alien X está de brincadeira, velho Espera aí de novo Toma Derrotei, derrotei Pera, derrotei, derrotei, derrotei Pera, cadê? Cadê? Eu preciso dos meus itens Beleza Peguei um negócio aqui E traje do Malware Isso daqui eu quero testar, hein? Acabei de virar o Malware